Vida em Câmara Lenta 8 ou 80 Sinto que vou imagir Já sei de cor Todas as canções de amor Para conquista partir Diz que tenho o céu Não me deixe mal Num pedaço Num livro que eu não li Num filme que eu não vi Na foto ou em não E entrei Notícia do jornal Um quadro minimal Sou eu Vida A média Res Levanta os pés Não vazem Futurais Apesar Do intervalo E é quando eu falo Para não me incomodar Diz que tenho o céu Não me deixes mal Não me deixes mal Não me deixes mal Num livro que eu não li Num filme que eu não vi A foto ou não tem Não Entrei Notícia do jornal Um quadro minimal Sou eu Não me deixes mal Não me deixes mal Estão e eu Que eu não vi No filme que eu não vi Não me deixes mal Num livro que eu não vi Num filme que eu não vi A foto ou não tem A foto ou não tem Não me deixes mal Entrei Entrei Notícia do jornal Um quadro minimal Sou eu Um livro que eu não vi Um filme que eu não vi A foto ou não tem A foto ou não tem Não tem Entrei Não tem Não tem Seja do jornal Um quadro minimal Sou eu Eu No filme que eu não vi A foto ou não tem Eu Eu A foto ou não tem Obrigado.